Oi, tudo bem? Eu começarei a partir de hoje a fazer uma série de vídeos sobre a lei número 8.112 de 90, que fala sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Sou Eder Sabino Carlos e esse é meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. A lei número 8.112 de 11 de dezembro de 1990, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Esta é uma das leis mais cobradas em concursos públicos, então, para você que é concurseiro, é fundamental o conhecimento dela. Esta é uma lei muito importante, e por isso, é muito repetido nos Estatutos dos Governos Estaduais e Municipais. Eu coloquei a lei completa aqui, pois toda ela é importante, pois pode ser pedido a lei seca, ou seja, como está escrito exatamente na lei. Quando necessário, farei comentários em fonte vermelha. Coloquei também em negrito as partes que são mais relevantes e que são mais cobradas em concursos. Estarei também complementando com imagens, resumos, tabelas e outras formas de complemento para que facilite o máximo o seu aprendizado. Caso queira acessar a lei no site do Governo Federal, é só clicar neste link. Este link, você tem acesso a ele, que eu sempre coloco na descrição abaixo do vídeo, um link para esta postagem, onde você pode clicar no link, você pode baixar imagens quando tiver, e também baixar todo o conteúdo para poder estudar depois. Ok? Então, vamos lá? Título 1, capítulo único das disposições preliminares. Artigo 1º. Essa lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial e das fundações públicas federais. Aqui ela deixa claro que são para os servidores públicos federais, ou seja, não se aplicam servidores estaduais e municipais, apesar que em seus estatutos eles têm ela como base. Essa lei foi editada por causa do artigo 39 da Constituição Federal de 1988. Ela é aplicada às autarquias e fundações públicas federais, não se aplicando às empresas públicas e sociedades de economia mista. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Essa lei é para os servidores estatutários, ou seja, efetivos e comissionados, ou seja, não se aplica aos empregados públicos seletistas, que se subordinam à CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Artigo 4º. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Bom, aqui ele quer dizer o seguinte, que o agente público deve ser remunerado pelo seu trabalho. Exemplo de serviço gratuito é ser mesário nas eleições. Bom, no próximo vídeo eu começarei a falar sobre provimento, que tem a ver com os artigos 5º ao 22 e 24º ao 32. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo. Abraços e até o próximo vídeo.